Oi, gente! No vídeo de hoje, o meu pai, essa pessoinha aqui, vai narrar eu fazendo um resumo, gente. Vamos ver no que vai dar isso? Muito engraçado, vídeo super diferente, que eu nunca vi ninguém trazer assim. E aí, eu espero que vocês gostem. Então, vamos lá! Ah, ela tá abrindo um caderno, assim, bem bacana, bem bonito. Ah, na minha época de escola, eu queria ter um caderno desse, viu? Agora, fazendo um título, assim, com as letras, nossa, muito top mesmo, né? Minha letra é feia, e uma letra dessa, né? Agora, pegando as super canetas aqui, começando a escrever, desenvolver o raciocínio, assim. A ideia dela, a gente sabe que é falar, é bem diferente de você colocar num papel, assim, né? Já é algo mais complicadinho, mas aí as ideias vão fluindo, as ideias dela tá fluindo, tá escrevendo bem, e desenvolvendo aí a redação, o raciocínio aqui, os modelos atômicos, meu Deus do céu, modelos atômicos. E tá desenvolvendo bem pra caramba, hein? Porque o assunto é meio complicadinho, mas o negócio tá saindo. Tá saindo um desenho agora, pra bom pra memorização, né? O desenho ajuda nessa parte de memorizar, de compreender. Muito bom, hein? Ficou top aqui esse resumo. Acabou uma página, vamos partindo pra outra. E as ideias tão fluindo. Mais um desenho pra ajudar na compreensão do texto. Na hora de fazer o resumo pra estudar, vai ficar bem mais fácil pra realmente aprender. Nossa, olha aqui. Que resultado, hein? Ah, se eu tivesse um resumo desse, eu fizesse, eu ia bem pra caramba na prova, hein? Que é bem organizado, muito da hora, viu? Tá, agora o que vocês viram aí, o meu pai narrando um vídeo meu, né? Narrando eu fazendo esse resumo, eu vou falar aqui o que eu achei dessa narração dele, né? Assim, gente, eu não esperava. Eu achei que ele ia achar uma coisa mais impressionante, sabe? Mas eu acho que ele não achou tanto, por conta de ele já ter visto o meu caderno, de eu ter visto os meus resumos, só que ele não tinha visto esse vídeo antes de ele gravar, sabe? Ele não viu antes pra depois falar. Então, assim, ele foi bem espontâneo, mas ao mesmo tempo ele falou um pouco formal demais. Sei lá, gente. Mas me contem aqui embaixo o que vocês acharam, o que vocês acharam que ele ia falar, vocês gostaram do que ele falou, mas assim, achei bem legal e engraçado. E espero que vocês também tenham gostado. Um beijo. Curte aí embaixo, curte o vídeo. Pra vocês querem, se vocês querem que o meu pai vai aparecer aqui mais vezes. Se inscreva no canal pra não perder os outros vídeos. E tchau, até o próximo vídeo.